O passado não ficou Em todas as guerras que surgiu Foi valente e resistiu O teu coração se abriu Para vós o teu Senhor Quantas lutas se afligiu Mas o dom do Criador Com escudo se tornou Ninguém te valorizou Mas eu sei do seu valor Não te deixarei assim Chegarás até o fim E a bandeira tu levantarás Pois a becretada está E o céu se alegará Tudo o que te prometi Céus e terra passarão Mas o que eu falei É de cumprir É de cumprir Para agora de chorar Pois estenda as minhas mãos Meu amor vai te envolver Tua alma e o teu ser Nesta guerra tu não correrás Ouça agora o que direi Pois meu dom do grande ouro A meus olhos agradou Já o anjo destaquei Pra tua alma comportar Ninguém te valorizou Mas eu sei do teu valor Não te deixarei assim Chegarás até o fim E a bandeira tu levantarás Pois a becretada está Pois a becretada está E o céu se alegrará Tudo o que te prometi Céus e terra passarão Mas o que eu falei É de cumprir 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 É de cumprir